e agora em relação ao Street Fighter isto sou eu ser picuinhas a música é tão horrível para o trailer mas pronto mas gostaste do logotipo? muito fixe, muito fixe ainda por cima, isto como vou dar a minha opinião profissional devem ter passado muito tempo a trabalhar nele, sim senhor, excelente e olha, é verdade eu e a Chun-Li partilhamos não só as ancas que por acaso quero ver se perca um bocadinho de largura como o bigode o bigode e o dia de aniversário o dia de aniversário olha, eu fiquei intrigado com aqueles dois ou três segundos em que se vê as personagens sob escadas e isso, o que era aquilo? em open world ou isto é um red herring do trailer que eu não acredito, ou então era interessante ver-se ali uma dimensão diferente para não ser só menus e combates não era? Street Fighter a ver se já há trailer, vamos vê-lo outra vez Street Fighter 6 trailer, será que já há? três meses, quinze minutos trailer de revelação pá, vamos ver outra vez este trailer malto, peraí se achar que se calhar de repente descobres que o Yu Suzuki está na equipa de desenvolvimento do Street Fighter 6 exato, exato e há coisa? Ocean Moon Ocean Moon oh sim, Ocean Moon esquece deixa-me aqui ver reaction tal fiquei muito intrigado com isto malto reparem não sei se querem ver de início ou são três minutos também se foi bem portanto temos aqui uma apresentação de uma estética diferente em termos de já o 5 era um bocadinho diferente este é mais grafite não é? Street mais Street lá está não é? não é? oh Carlos dás-nos autorização para revelar para toda a gente é que o Carlos Eduardo vai ser um personagem no single batch do DLC do Street Fighter 6 não me admira eles precisam de conteúdo olhem reparem nesta cena reparem nesta cena agora malta ou seja isto parecia-me ser eu até estava a gozar ah e tal um jogo de combate e estou a mostrar cenários da cidade só mesmo para o trailer pronto e de repente há isto vemos aqui a personagem lá está pode ser mas não olhem só mudança de câmera o que é isto? o que é isto? subi escadas o que é isto malta? oh olhem só ele a fazer um eu estou mexendo no som não estou mexendo no coiso para trás a fazer um e aí o que há uns uns bidons olhem aí isto é gameplay malta o jogo tem exploração meu apanhas pessoal genérico na rua e vais andar à pera com ele agora digam-me lá que personagem é este tipo do bigodinho isto é o Yakuza meu olhem só ei vem lutar comigo oh quem é este gajo da mochila? é o Carlos Duarte é o Carlos Duarte Carlos Duarte olha aí olha aí olha aí luta comigo e outra coisa que personagem é esta que estamos a controlar? genérica feita por nós como está aqui o Fabio a dizer é isso mesmo não é os gajos sem dizerem nada apresentaram portanto viram aqui primeiro malta isto é a minha prima tua primazita epá eu acho é que o Rio está um bicho olha para este gajo meu quantos hambúrgueres comeu o Rio olha só o bicharão meu está com umas ancas o homem umas ancas o homem parece um paralelipípedo meu parece que tiraram o Ancas as chumelips eram no Rio olha aqui fazer fat shaming ao Rio mais uma vez lutar com tipos com caixas de cartão na cabeça reparem eu baixo está com uma grande pinta este jogo se a Cap não fizer a geneira de cortar o conteúdo como fez com o 5 e realmente se confirmar este estes elementos de open world ou whatever diversidade mas sabes porque acho que a piada acho que o Melito está mais velho está a cara dela estão todos o Rio também está mais velho mas muito fixe muito fixe sabes que no lançamento vão só haver 4 personagens pois esse é que é o mal muito provavelmente será o o problema sabes que aquela zona aberta vou-te contar aquilo vai ser Jessed Brady também dentro do Street Fighter agora com esta linguagem toda grafitis podes combater e podes fazer tags nas paredes não me chocava qual é o problema mas tem esta linguagem muito grafiti não é temos direção da arte são partes do hambúrguer do Rio eu gostei muito malta gostei muito deste de trabalho provavelmente lá está o que é interessante nas apresentações de jogos é os jogos que vocês têm menos expectativas são aqueles que vos surpreendem mais é assim eu risquei o Street Fighter 5 ou melhor a série eu nunca fui grande fã do Street Fighter 4 e depois o 5 depois o 5 aquela polémica toda dos cortes apá esquece não havia jogo nem sequer acompanhei o desenvolvimento eles ainda agora a semana passada não foi ao mês passado introduziram a última personagem o que é que era que é a personagem que vai ser a ponte para o novo jogo disseram-me eles é que eles continuaram a atualizar o jogo com personagens mas é engraçado ver que só com este trailer que me vendo o jogo quase se confirmar os elementos ao contrário daquilo que tu sentiste com o Final Fantasy 16 Ricardo este trailer está muito bem esgalhado a vários níveis mostra-te o combate se é que podemos chamar assim que está old school combate man-a-man side-scrolling mas depois tem aqueles elementos que eles não anunciam nada mas está lá tipo só não vê quem não quer a ver a ver A CIDADE NO BRASIL